Alô Bahia, alô Brasil, olha só, eu tenho uma notícia sensacional. Nós fomos escolhidos para abrir a nona edição do Cine Horror com o filme Amado Pai, dirigido pelo Léo Miguel, interpretado por mim, que faço Samuel, e o Agenor é o Ataí de Arco Verde. A sessão será dia 10 de outubro, às 19h, junto com o Curta, A Sombra da Terra, de Marcelo Domingues. O festival vai acontecer no Cine Glauber Rocha, o cinema de rua, com mais de 100 anos. Olha só a importância da cultura da Bahia e do Brasil. Fique de olho na programação aqui no perfil do Cine Horror. Nos vemos lá, hein? Estou esperando você. Fique de olho na programação aqui no Cine Horror.